Fechinha no sertão, fechinha tradicional do interior, é isso aí pessoal, aparecendo novidade aqui ó Olha o tamanho da manguita aqui galera Não sabe o nome não? Rei da onde né? São Benedito, lá na Serra Aqui é da novidade, amanhã é o último dia da festa de Santa Luzia aqui na Serrota galera, olha aí Hoje tem leão A sorveteria agora começou a trabalhar também, tradiciona aqui Hoje tá bom tá mestre? Tá bom Sorvete tradicional E aqui começou o leão Opa, com a cadeia de 50 reais, com a cadeia de 50 reais Aí o mundo chamando aí o leilão Tá bem, leilão começou aí, o último da festa de Santa Luzia É isso aí Cleiton, é uma grande honra né Hoje, nossa última novena, em honra a nossa co-padronha de Santa Luzia E como você está vendo né, terminou a novena, Santa Missa Nós estamos no leilão tradicional de Santa Luzia É uma grande honra para todas as pessoas que estamos acompanhando pela página de notícias Serrota E como você pode observar hoje, muitas pessoas na última novena Bonita, tem muita gente viu, muita gente Fábio, até bode vem aí, bacurinho Esse aí tem bode, bacurinho, olhos vivos né, conhecidos popularmente como olhos vivos Aí pessoal, é o Fabinho participando aqui Aí o Raimundo aí, o Raimundo do Acha com o leilão, é o Raimundo É o Raimundo, é o Raimundo do Ok, muito obrigado, senhor Valverde Você tá animado o negócio, não tá? Tá animado, tá animado Vai arrematar alguma coisa hoje aí? Vai, fica oi Eu tô oi, sim, descente eu E a festa aqui é tradicional E a festa aqui é tradicional Pra mim eu tô arrematando Eu vou assar no bolo Bolo aí, tem muita coisa, né? É, tem coisa, tem Arrematando primeiro, depois eu entro Deixa o pessoal alcançar Deixa eles cansarem Ele tá logo noidado, viu? E aí, seu Luiz, valeu E aí, galera, aqui é a festa tradicional de Santa Luzia, hoje é o penúltimo dia, amanhã tem encerramento e a gente encontra aqui até o Darlan, Darlan Show, aí Darlan Tudo bom? Olha o atalho, vai cantar pra aí nesses dias Vou ouvir de três E aí, Darlan, valeu O GARCHA, achei diferente também A GARCHA pra mim aí, GARCHA, me vê aí 60 pro GARCHA E aí, A FIRAÇHA vai onde, pessoal? Aqui, o GARCHA Penúltimo dia aí 30 reais Ele fala isso, cara A GARCHA A GARCHA A GARCHA A GARCHA